E agora a pauta dos negócios e dos empreendimentos entra aqui na nossa notícia. O faturamento das franquias no Brasil atingiu mais de 240 bilhões de reais em 2023, um crescimento nominal de 13% em relação ao ano de 2022. E agora eu pergunto para 2024 quais são as expectativas para o setor no Piauí. Consideradas uma porta de entrada para quem pretende empreender, as franquias se tornaram ainda mais populares nos últimos anos. São vários os segmentos de franquias, alimentação, saúde, beleza e bem-estar, dentre outros. Esse empresário e dono de uma das principais clínicas odontológicas do país, explica como decidiu abrir uma franquia. Eu consegui ter os resultados de forma mais rápida pelo fato da franquia me mostrar um know-how de como as coisas funcionavam. Eu acredito que, na verdade, eu tive a experiência de ter minha própria empresa, de ter meu próprio negócio e eu não tive um resultado tão rápido quando passei a ser franqueado. Então o modelo de franquia te traz esse benefício, ele te traz um modelo de negócio pronto, no qual você adentra esse modelo e quando você trabalha de acordo com o modelo dele, você consegue atingir resultados mais rápidos e melhores. O formato também compreende a modelos de negócios com investimento. O faturamento das franquias no Brasil atingiu mais de R$ 240 bilhões no ano passado, um crescimento de 13,8% em relação ao ano de 2022. Na pré-pandemia, lá em 2019, esse crescimento ainda foi maior, chegando a 28,9%. Esse consultor do SEBRAE Piauí fala sobre as vantagens e os desafios de abrir uma franquia. As vantagens e desvantagens de abrir uma franquia, como de montar um negócio próprio, está muito ligado ao perfil empreendedor de cada um. Se você é um empreendedor que gosta de regras, que quer um negócio desenvolvido, que é um negócio posicionado, manualizado e politizado, Então, o sistema de franquias, a franquia é o caminho ideal. Se você tem um perfil empreendedor que não gosta de cumprir regras de outrem e quer desenvolver seu próprio negócio, então o caminho é um negócio próprio. Mudanças de hábitos do consumidor, maturidade das marcas, além de outros serviços que são essenciais antes de abrir uma franquia. Mas, por isso, é importante avaliar e que tipo de planejamento deve ser feito antes de abrir uma franquia. Ainda precisa dar certo onde está se colocando. Então, assim, de uma maneira geral, todas as franquias têm a probabilidade de assertividade igual. Uma auto-percepção do perfil, depois procurar aquele nicho que mais lhe agrada, que você terá prazer em conduzir, porque não adianta você entrar num nicho de negócio que será pesado carregá-lo. Eu tenho que entender do negócio da região, como funciona a cultura regional, onde minha loja está inserida, para que eu possa fazer com que esse modelo, que a franquia me disponibiliza, dê o resultado qual eu quero. Então, eu tenho que entender de negócios, tenho que entender de gestão, e junto somar com o que a franqueadora me disponibiliza, para que eu tenha um bom resultado.